Então, galera, para desmontar o cabo do afogador, a gente tem que puxar aqui a mola, tirar a cabeça, soltar a mola e aí puxar o cabo para trás. A parte plástica sai junto com a parte metálica, pelo menos deveria sair. Aí eu tenho que dar uma olhada aqui para ver por que está preso. Então, galera, eu tirei aqui a capinha plástica de proteção, puxei para trás e está bem preso isso aqui. Eu acho que eu vou precisar da morsa. Então eu vou tirar o cabo do afogador lá em cima e eu vou levar para a morsa para ver como é que eu faço para tirar isso daqui. Aí aqui eu vou soltar um parafusinho allen que eu já troquei. Aí aqui tem um disco e uma mola, recolocar na mesma posição. Aí o que eu preciso fazer aqui é só tirar esse cabo daqui. E aí agora eu vou puxar ele lá para baixo para poder tirar e botar na morsa para soltar de volta. Então, galera, depois de botar aqui na morsa com o cabo preso, eu pude forçar aqui até soltar. Essa peça aqui é solta daqui. Aí agora o que eu tenho que fazer é conseguir tirar essa parte daqui daqui e eu acho que ela tem tudo para sair aqui pelo meio. Bom, se eu não conseguir soltar, eu vou cortar com um alicate de corte, e porque eu tenho que usar essa peça no cabo novo. Então aqui eu vou ter um ato de fé, eu vou cortar isso aqui para poder tirar essa peça daqui para poder colocar no cabo de afogador novo. Aí essas duas peças aqui vão para o cabo novo. Aí vamos para o cabo novo aqui da grua, vou abrir. Eu estou rezando porque nesse cabo novo encaixa aqui com tranquilidade essas duas peças. O acabamento, né? Beleza? O acabamento entrou tranquilo. Bora ver esse cara aqui. Eu vou limpar ele antes de colocar no lugar. Então, galera, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Lá dentro ficou preso a capa metálica do cabo antigo. Vocês podem ver aí que aqui não tem o acabamento de capa metálica e aqui tem. Esse acabamento ficou preso lá dentro da peça. Agora eu tenho que dar um jeito de tirar isso aqui daqui. Então, galera, como é que foi a solução? Ali dentro, não vai dar para ver muito bem no vídeo, mas tem uma aba metálica lá do anel antigo, né? Do anel de alumínio antigo. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma agulha, comecei a bater pelo lado de cá para poder tirar. Aqui, olha. E a bordinha aqui já está aqui, já está aparecendo. Está vendo? Essa borda estava lá no meio dele. Aí eu vou continuar batendo aqui com a agulha até resolver por completo. Eu vou apoiar aqui. apoiar a agulha na borda metálica interna, que tem lá do outro lado. E bater para tirar. Aí está aí, galera. Tirei. Foca. Aí, olha. Tirei o copinho antigo que estava lá dentro. Por isso que o cabo não queria sair quando eu puxei. Porque ele não conseguia passar por aqui, né? Aí agora eu vou limpar bem essa parte interna aqui, né? Tentar tirar o máximo de ferrugem possível. Passar uma graxa antes de montar o novo, né? Para evitar que ele grude. E montar. Então, galera, aqui a instalação é puxar para cima esse fiozinho aqui, né? Colocar com essa parte aqui para baixo. O fio vai passar sem dificuldade. Aqui eu já passei um pouco de garraxa de silicone para ele não grudar, né? E aí, ó. É só a gente pegar aqui o acabamento. Botar aqui por cima do... Né? No metal. E beleza. Aqui, ó. Está pronto. Está instalado. O cabo está aqui por dentro. Ele não passa lá por dentro até o final. Porque tem, né? Aquela abazinha metálica do acabamento do cabo. E agora é só instalar a mola e a ponta aqui. Aí, galera, o que eu vou fazer agora é colocar aquela mola, né? A mola vai ficar aqui dentro até o final. E aí, o que a gente vai fazer aqui é pegar a ponta do cabo, passar aqui por dentro. Ele fica... Ah, tá. Porque tem passagem dos dois lados aqui. Aí, com a mola aqui dentro, soltar aqui o... Esse cabo é até longo. Eu vou puxar aquele do outro lado aqui. E aí, galera, está aí, ó. Está instalado. Eu tenho que puxar um pouco a outra ponta aqui para ele ficar, né? Preso, né? Eu vou ter que instalar o outro lado do lugar antes de instalar. Porque esse cabo é até maior do que o original. E aí, se eu deixar ele frouxo aqui, essa ponta vai cair. Né? Não pode. Eu vou ter que deixar essa ponta bem presinha, assim como... Eu vou ter que estar meio puxado quando eu for colocar isso aqui de volta no lugar. Beleza? Agora eu vou trabalhar para a instalação de novo. Então, galera, procedimento de instalação. Colocar o cabo aqui no lugar. Colocar o anel aqui pelo... Né? No... Na alavanca. Botar ele na guia. Girar de maneira que a guia encaixe aqui, né? Não importa a posição que você deixar isso aqui agora. Aí você... Aí você, antes de colocar isso aqui, tem que ter essa roelinha aqui. E essa estrela com a parte alta para cima. Que é o que vai manter o cabo do afogador no lugar. Aí você encaixa isso aqui aqui. Não importa que posição isso fique agora. E aí é só apertar aqui o parafone. Aí, agora aqui, ó... A alavanca tem que ficar durinha, né? Ela tem que ficar onde você deixar ela. E agora a gente deixa tudo para trás com o afogador desligado. Agora a gente vai pegar... Aqui embaixo, né? A ponta do cabo. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente colocar a mola. A gente tem que empurrar a mola até o final. Puxar o cabo o máximo que der. Aí aqui a gente vai encaixar. Essa parte é meio complicada. Porque o cabo já está meio esticado por causa que ele já está no lugar. Ó, agora vai. E aí soltar a mola. Beleza? Aí está aqui, já está instalado. Aí você testa mexendo na alavanca. Quando eu puxo a alavanca, empurro. Eu puxo, empurro. E aí está tudo direitinho e já está pronto para a gente colocar isso de volta no lugar. Agora eu vou ver no manual de serviço por onde esse cabo passa para já deixar ele pronto para quando eu colocar o carburador no lugar.